Olá, eu sou Luiz Bolognese, eu dirigi a série Guerras do Brasil.doc. Se por acaso você assistir, você vai ver que todas as entrevistas foram feitas em bibliotecas, todas. Isso não é por acaso. O fato é que as bibliotecas são os lugares vivos em que o conhecimento que a gente tem sobre todas as civilizações se mantém depositado. Você deve lembrar que há pouco tempo o Museu Nacional pegou fogo, a gente está tentando reconstruir a biblioteca de antropologia, que é tão importante. Então eu te convido a colaborar para o crowdfunding da reconstrução da biblioteca de antropologia do Museu Nacional. Sua colaboração vai fazer a diferença. Valeu, obrigado.